Foram divulgados nesta segunda-feira os vencedores do concurso Agrinho, uma parceria entre a Federação da Agricultura do Paraná e o Governo do Estado. O evento foi no Expo Trade Convention Center em Pinhais, na região metropolitana da capital. A cerimônia de premiação da 29ª edição do programa Agrinho foi marcada por apresentações artísticas e performances que anunciavam cada categoria. Mais de 4 mil pessoas, entre alunos, pais, professores, diretores, representantes da comunidade escolar e autoridades estiveram presentes. Esse esforço que o Estado faz através do Agrinho, coordenado pela FAEF, traz à tona a valorização do principal negócio do Estado do Paraná numa visão de sustentabilidade. O tema deste ano foi Agrinho, do campo à cidade, colhendo oportunidades. Esse é o maior programa de educação, integrando a agricultura e educação. É um concurso gigante, onde os estudantes produzem trabalhos sobre sustentabilidade. Não tem tudo a ver, por isso que o Paraná hoje é o Estado mais sustentável, porque investe na educação, na preservação e do uso consciente do meio ambiente. Alunos e professores de diversas faixas etárias da rede pública, privada e das APAES concorreram. O evento entregou mais de 2.600 prêmios em 15 categorias. É uma premiação de categorias de robótica, redação, muito focado no agronegócio, na agropecuária paranaense, trazendo conhecimento para a base, que tudo vem da formação. Esse programa muda os filhos e essa agroizada está crescendo, está com 30 anos, 35 anos, já manda na propriedade e isso faz com que o Estado seja sustentável. Foram 570 redações da rede estadual, 2 mil projetos de programação e robótica. O projeto de programação, do qual Gabriel faz parte, do Colégio Cívico-Militar Douradina de Humuarama, foi premiado. Um jogo onde o tema do jogo era sobre um fazendeiro que tinha um pé de milho especial, que foi roubado e que a trama do jogo roda sobre isso. É uma sensação muito satisfatória participar desse projeto, onde todos os educadores e os alunos se dedicam, se empenham para obter esse resultado que é muito esperado por todos. Esta professora de Irati, do Colégio Estadual do Campo, Nossa Senhora de Fátima, ganhou um carro na categoria Experiência Pedagógica. A gente criou como escola de campo, uma turma de sétimo ano, uma revista, Exuberâncias do Campo. E fizemos uma socialização com os alunos da cidade. Levamos os da cidade até o campo, fazer uma colheita. Me sentindo muito valorizada, o papel de educadora foi cumprido e esse é o reconhecimento.